As imagens captadas no aeroporto internacional de Bruxelas mostram o horror vivido por volta das 8 da manhã para o local. Várias testemunhas evocam um grito em árabe e uma primeira detonação na zona das partidas. Em seguida, registra-se uma segunda explosão, mais potente. O ataque no aeroporto de Zavantan terá sido levado a cabo por três terroristas. Pelo menos um seria um bombista suicida. O comando do autoproclamado Estado Islâmico introduziu no local três bombas, uma das quais não explodiu, tendo sido depois detonada pela Brigada de Minas e Armadilhas da Polícia Belga. Este ataque fez pelo menos 14 mortos e perto de uma centena de feridos adiantaram os bombeiros. Nos hospitais de Bruxelas, descrevia-se a situação como um cenário de guerra, com alguns feridos mutilados. O aeroporto de Bruxelas vai manter-se encerrado, pelo menos até quinta-feira. O ataque terrorista levou ao cancelamento de seis centenas de voos e ao desvio de vários aparelhos para outros aeroportos. A segurança foi imediatamente aumentada nas principais aerogares de outras cidades europeias. Em Lisboa, a área de check-in do aeroporto da Portela foi evacuada durante a manhã devido a uma mala abandonada. A zona esteve fechada durante 20 minutos.